Menino Vadiu, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. Menino Vadiu, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calçom pouco aberto no espaço. Coração de eterno verde, claro verde, menino Vadiu, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. No Havaí, seja aqui, o mundo que sonharás, todos os lugares, nas ondas dos mares, Pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. O Antônio José, praticamente 15 anos sem brindar a nossa gente com a sua música de qualidade, hoje com certeza é um presente de Natal para as pessoas que gostam do que você faz. Então a gente até lhe agradece por nos brindar com tantas pérolas do seu repertório. É, pra mim é uma grande honra participar de uma live de Amaury Barros, que é músico já consagrado em Florian, cantor profissional, e eu não sou cantor profissional, sou funcionário público. Mas a gente militou na música de Bazin por várias oportunidades, e é isso que eu vou trazer na participação da live de Amaury. E se falar no lado importante, que é o espírito solidário em período de Natal, pra ajudar a diminuir a fome de quem tem, através da doação de alimentos. É muito importante, alimentos e também doação de dinheiro, não é isso? É, na realidade, a questão de live está menos recorrente, como todo mundo observa. No entanto, a Amaury é sensível a alguns colegas músicos e cantores, que ainda estão sem trabalhar porque a pandemia não acabou, os músicos estão ainda sem tocar em sua maioria, ele é sensível a essa situação, é que vai fazer o salário de hoje. Parabéns a você pela sua participação, já parabenizo antecipadamente que eu sei que com certeza ele vai ser um sucesso. E parabéns também a todos os integrantes pela iniciativa, num momento tão oportuno, que é o período de Natal, e também o período de dificuldade por conta da pandemia. Vamos encerrar com mais uma música aí? Música Música Olha que coisa mais linda da cheia de graça, é a mentira que vem e passa, um doce capo e a vida do meu mar. De um doce de pão do raro, do som de panema, o seu avançado é mais um poema, é a coisa mais linda da joia e praça. Música Ah, quando estou tão sozinho, Ah, quando tudo é tão triste, Ah, a beleza que existe, A beleza que não é só minha, Que também passa sozinha, Se ela soubesse enquanto ela passa, O mundo tem um ciêncio de graça, E fica mais linda por causa do amor. É isso aí, moito. Oito da noite, um compromisso imperdível na live do nosso amigo. Olha lá, participação pessoal que tá indicando o Zé. O Zé já tá sempre de quatro horas com vocês. Por causa do amor, Por causa do amor. Por causa do amor.